Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido, tô finalizando aqui essa encomenda e vim mostrar pra vocês como ficou. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e compartilha o link desse vídeo nas suas redes sociais, isso vai me ajudar bastante e depois você vai deixar um comentário falando o que é que você achou dessa encomenda. Eu fiz esse tapete aqui, esse tapete eu já tenho a aula dele aqui no canal, é o tapete chiquezinho, a cliente me pediu um, eu dobro assim. Esse tapete aqui, eu sei que vocês sempre me perguntam valor, eu vendi esse tapete a R$ 35. Fiz também esse jogo de banheiro, aqui é o da tampa do vaso, é o jogo de banheiro rápido e econômico. Eu vou gravar a aula dele aqui para o canal também, fiz a tampa do vaso, fiz o tapetinho do pé do vaso, ficou assim. Espero que esteja dando para vocês verem certinho. Acho que agora melhorou. Aqui é o do pé do vaso. Ele é muito rápido de fazer esse jogo de banheiro, gostei demais, fica muito lindo. Esse jogo de banheiro são três peças. Esse tapete aqui, ele é o pé do vaso, que eu mostrei para vocês, a tampa do vaso e o tapetinho da pia. Esse tapete eu já tenho a aula dele aqui no canal, eu vou deixar o link da aula aqui abaixo na descrição desse vídeo. E se você quer a aula do jogo de banheiro, deixe seu comentário falando. Faz a aula do jogo de banheiro, Isabela. Se tiver bastante comentário, eu vou fazer a aula para vocês. Fiz também esse tapete aqui, tá faltando arrematar. É o tapete... Feliz Natal. Ficou assim. Eu fiz ele todo em ponto pipoca, ó. Ficou lindo, mas ele não é um tapete trabalhoso. É um tapete que eu fiz bem rápido assim. Achei que por ser um tapete com nome, fosse ser trabalhoso, mas não. Ele não é. Eu já tenho a aula dele aqui no canal também, ó. Só tá faltando arrematar. Eu vendi esse tapete aqui por 70 reais. Tem a aula dele no vídeo, eu falo quanto ele mediu, tudo certinho. Ele ficou um tamanho bem bom também, ó. Ele ficou bem grande. Eu sei que vocês gostam de comparar o preço, é... De região pra região varia demais. Eu coloquei um... Uma promoção aqui nos meus tapetes. Fiz também um jogo de cozinha, que é... Dois tapetinhos desse... E a passadeira. E a passadeira. Ficou assim. Essa passadeira, ela ficou com um metro. Eu também tenho a aula dessa passadeira aqui no canal. Ficou assim. E na aula, eu falo como que você vai fazer pra deixar ela maior. Ficou assim. Fiz com esse degradê. Isso é uma dica que vocês podem aproveitar as sobras de fio e fazendo várias combinações de cores. Eu já tenho um vídeo aqui, minhas combinações de cores preferidas e mostrando os meus tapetes de degradê. Eu vou deixar o link aqui abaixo também, na descrição, pra vocês irem lá conferir. Esse jogo, eu também, eu vendi ele por cento e vinte. Como eu falei pra vocês, eu coloquei os meus tapetes em promoção. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando os meus tapetes. Quando for embalar, vocês podem dobrar ele assim. Olha, vai ficar muito bonito e bem arrumado. Vou deixar o link das aulas. Falta gravar pra vocês só o jogo de banheiro. Vou deixar o link das aulas aqui abaixo na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gosta desse vídeo que eu falo sobre preço, de dicas, assim, de quanto eu vendo. Eu não tô falando que você tem que vender por esse valor. É o valor que eu vendi essas peças aqui. O valor que eu tô vendendo hoje, né? Pode ser que outras que eu for vender já não seja mais o mesmo valor. Porque varia, o material aumenta, sempre o tempo vai passando também, né? É só pra vocês terem uma base e comparar com o preço aí na região de vocês. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu não falei o valor do jogo de banheiro. Então, o jogo de banheiro com três peças, como eu mostrei pra vocês, eu vendi a R$ 90,00.